O mistério sobre o desaparecimento de Talita Aparecida Costa, de 35 anos, teve um desfecho, infelizmente, já esperado pela família. A gente confirmou o que a gente já imaginava, na verdade, né? Mas assim, foi muito triste porque ela era uma pessoa super do bem, uma menina boa, minha irmã, a gente amava ela, ela era muito amorosa. Há quatro anos, a família de Talita veio de Sorocaba, no interior paulista, para Goiânia. A dona de casa não se adaptou e voltou para a cidade natal, onde conheceu o atual companheiro e pai do bebê que estava esperando. No dia 20 de maio, os dois teriam ido a uma lanchonete e, depois de uma suposta briga, Talita nunca mais foi vista. Na época do desaparecimento, o namorado de Talita apresentou três versões diferentes para o sumiço da mulher. Ele falou que estava com ela uma e meia da manhã, foi a última vez que ele viu ela. E daí, depois, viram ela com ele e mais um rapaz, que já foi ouvido também pela polícia, que eu não conheço esse rapaz, não sei quem é, que daí estava com ela três e meia da manhã. A alçada de uma mulher supostamente de Talita foi encontrada por policiais, num lote abandonado, bem próximo, onde a dona de casa morava em Sorocaba, São Paulo. Ainda não é possível saber as causas da morte e só um exame de DNA pode confirmar a suspeita da família, que ficou mais evidente depois que souberam que Talita, mesmo grávida de quatro meses, estava sendo espancada pelo companheiro. Um mês antes do desaparecimento, Talita foi internada com dores na barriga. Foi quando uma vizinha confirmou que ela estaria sendo agredida. Outro dia ele deu tanta pancada na barriga dela, que foi parar no hospital esses dois dias. Ela, não sei se você está sabendo, mas foi parar no hospital. Depois da descoberta sobre as agressões, a família descobriu também o verdadeiro lado do companheiro de Talita. Ele não deixava ela ligar para a gente, sentar o celular no Viva Voz. Às vezes ela tinha que ligar, ir no celular do vizinho, que é um cabeleireiro que mora do lado, que ele que emprestava o celular para ela ligar para a gente, escondido às vezes dele, porque ele não deixava ela ligar, falaria para ele confessar. E por que ele foi fazer isso com a minha irmã? Por que ele foi fazer isso com o filho dele, que estava na barriga dela? Que nem era um anjinho, que nem pediu para vir no mundo.